Fala pessoal, eu sou o Nilson, começando mais um vídeo aqui no canal, já sejam todos muito bem-vindos, guys! No vídeo eu trago pra vocês mais um vídeo e dessa vez um jogo inédito no canal, estou trazendo o Ring of Elysium. Essa partida eu estava jogando com o Macaco do Junior, e esse jogo é um jogo que eu tenho curtido muito jogar, e vocês sabem que eu gosto de trazer o que eu estou jogando no momento. Pra quem não conhece, o Ring of Elysium é tipo um Battle Royale, ele é a cópia do Battlegrounds na verdade, só que com alguns outros elementos, e ele é gratuito. O único porém desse jogo é que ele tem um servidor tailandês, então você tem um pouco de ping, um pouco de lag na verdade, pelo ping ser alto. Mas é uma série que eu pretendo trazer, não só nesse jogo, como em outros jogos. Eu espero que vocês curtam o jogo, eu estou tentando dar uma mesclada na quantidade de jogos diferentes no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos desse jogo se vocês curtirem, se vocês gostarem do vídeo não esquece de deixar o seu like. Se você é novo no canal, se inscreve aqui embaixo, então chega de enrolação, e fiquem com o vídeo. Valeu, falou! Vamos usar a porta, porque eu não sou vândalo. Oh, kit médico! Tem nada aqui, ó. Tá, vamos pegar assim que é melhor. Já tô armado, hein? É, é a Calibre 12, também. Aquela Calibre 12 que... Que tem... Aliás, Calibre 12 não é... É uma espingarda de dois canos. Sei. Rapaz, eu acho que eu vou pegar a MP5. É bom, é bom. E vou jogar a shotgun fora. Tá ligado? Ó, tem um AK aqui, se tu quiser. Eu já tô... É tu vindo pra cá? Já tá. Tô vindo, passo. Espera aí. Para, 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 para. Parei. É, era tu. Beleza. E é porque o som do jogo não tá nem tão alto assim, viu? Verdade. Eu dei uma diminuída. Olha, tem um compensador aqui de... Fuzil de assalto, se tu quiser. Vou aí pegar. Posso pegar esse Vertical Foregriper aqui pra... Pode, pode. Eu não sei nem que arma é essa aqui que eu peguei. Uma G28. G28 é um fuzil semi-automático. É, vou jogar com ele aqui. Não pegou não aquela... Aquele attachment que tu me deu, né? Ah. Chuvando, velho. Um 4X. Pô, sério que o 4X pega aqui na MP5? Pega? É. Nosso Céu. Vai que isso, cara? Aí, uma bolsa. Vou colocar a bolsa a pé bem aqui. Olha, Fábio. Tem munição de 7.62 aqui onde eu tô. Beleza. Marquei aqui. É uma coisa boa demais, velho. Poder marcar as coisas. É. Deixa eu jogar isso aqui fora. E munição de calibre 12. Ó, tem uma bolsa a 2 aqui onde eu tô. Oxe, peguei a 3 aqui. Aí, 5zão. Pronto, a minha MP5 tá toda equipada. A gente tá fora do gás, mas não tá tão longe, não. Essa casinha branca tu já olhou, não foi? Acho que já, velho. É, aqui que eu tô. Eu deixei as portas abertas. Acho que eu passei. Deu mole, nego. Se eu deixasse um medkit aqui em cima. Então eu não passei aí, não. Ó, milagre a gente caiu assim num lugar vazio, né, velho? Sem ninguém. Né? Sempre caí na treta. Ó, achei dois kit médicos aqui, se precisar é só falar. Ah, acho que eu tenho dois também. O doutor Nilfoss. Opa! Veículo chegando. Aí, colete. Pô, preciso de um capa, velho. Ele tá em cima da montanha. Entre MW e 330. Vou tentar subir na casa aqui. Se eu achar um capacete aqui, eu te digo. Não tem o visual dele, velho. Acho que foi embora. Acho que foi pelo... Ó, munição de... Tá com que arma? Eu tô com a MP5 e a G28. Ah, então... Pra tu não serve, não. G28 é 762. Achei um capa aqui, um. Aí, vou aí. Ah, não. Capa 2, Capa 2, Capa 2. Aí. Ah... Larquei. Agora vou procurar o meu. Tá aí onde tu tá nessa casa aí? Tá... Tá lá em cima. Tá... Ah, nossa. Tem que ir ignorando. Tá quebrando tudo. Ah, já tem um Flash Rider aqui. Ah, não. Eu equipei. Ok. É... É... Capa 1. Pronto. Peguei aqui um Capa 1 e colete 1. Se eu achar melhor, eu... Opa. Flash Rider pra MP5. É bom. É. Ah, eu já tô de boa já, velho. Tô de colete, capa... Com arma. Eu tenho uma muniçãozinha de MP5 aqui. 9 milímetros. Eu já tenho, já, muita munição de MP5. Eu quero mais da outra mesmo. Ah, do 762. Tem uma casa aí que tem a munição de 762. Não sei se tu... Isso que tu pegou. Ah, não sei. Tô procurando aqui. Já já a gente tem que andar. O caso tá vindo. Essa casa não tem nada. Vou pegar essas 9 milímetros aqui e é melhor... Ah, aqui. 762, seu cego. Pronto. Acho que tá bom. Ih, rapaz. Vai chover. Tô pronto já, hein. Beleza. Onde cê quiser ir. No caminho, eventualmente a gente vai encontrar alguém... Pra tretar, a gente treta, mata, rouba. Isso mesmo. E segue em frente. Vambora. É... Aquela mulher das pegadinhas. Nos céus. Acho que dá pra lotear essa casa aqui, né? Opa, tá aberto ali. A impressão minha. A impressão. Ó, tem um colete e dois aqui, tu quer? Eu já tenho. Opa. É bom, é bom. É bom, né? Olá, que tal? Você quebra na janela, viu? Tá rolando tiroteio. Aqui. Achou o colete? Achei, achei. Valeu. Vamos lá, avança. Vai, sabe? Aqui, aqui, aqui. Onde? Aqui. Tô indo aí. Valeu, velho. É nóis. Ainda tinha um gripezinho. Maroto. Né? Eu nunca joguei com essa arma. Espero que ela seja boa. A qual? A grosa? Não, a outra. A... G28. Tipo, pra média e longa distância ela é boa, tá ligado? É, então. Pra perto eu vou... Tô de MP5. Ó um cara ali correndo lá embaixo. 295. Lá embaixo. Lá embaixo. 295. Perto... Perto daquela casa ali, do telhado marrom. Rapalme, não. Tô vendo? Na casa. É, beleza. Tá tudo muito tranquilo. A gente não achou play nenhum. E aí, vai querer jogar nas costas dos lugares ou vai querer avançar? Irmão. Opa, peraí. O que eu vi? Foi o que eu vi? Ou tem alguém nesse celeiro? Logo aqui à esquerda. Entre 240 e 255. Vamos lá. Vamos certificar, né? Vamos... Cobrar imposto. É. Tá pensando o quê? Pode ter um CD desse tamanho e não pagar imposto? Não. Vamos lá cobrar. Fazer que nem aquele cara lá do Chaves. Todo mundo deve pagar imposto. E ainda tem. Pois é. Pegar aqui minha MP5. Não tem ninguém. É impressão tua. Oh! Opa! Epe! O cara é brincar também. Cadê os caras? Acho que eles estão nessa cidadezinha pitoresca. Lá vai ficar bem. Jogar frente. Nessa vila. Oh é. 345 eu acho. O que faz... O que falta faz uma... 2x ou 4x, velho. Eu tô com uma 4x aqui. Aí monta na tua G28. Já tá. Opa! Vejo um cara em 330. Ele passou pra lá. A gente vai se aventurar dentro da... Da cidade ou...? Sei lá cara. Tô... Eu tô meio com medo. É a primeira partida aqui que a gente tá indo. Eu tô meio... Assustado. Já botei MP5 porque... Porém... Está guloso. Opa! Porta aberta aqui ó. Com uma cenoura. Tá limpa a casa. Vamos dar um tempo aqui. No barraco. Granada de fumo. Granada de fumo. Bandagem. Tô olhando aqui a rua. Tá tudo tranquilo, velho. Aquele cara correu pra lá. Vamos tentar jogar safe. Vamos ver o gás aqui. Ixi, a gente vai ter que andar. Vai querer ir agora? Melhor, né? É bom, é bom, é bom. Bora. Só tem cuidado com as costas. Airtrupe? Eu quero pelo menos ter a oportunidade de usar meu MP5. Tá. Full modificação aqui. Né? Ó o cara ali ó. Dois caras. N. Foram pra esquerda ali. Vou deitar aqui. Esperar eles passarem pra lá. Opa! Ai! Vai! Vai, 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 corre, 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 corre. Ah, meu Deus. Tá bom. Onde ele tá aqui? Vai me curar. Mad kit. Caramba, velho. Quase fui pra lona, que zé. Ele ainda viu o... Não, e os caras... Eu nem vi os caras atirando. Ó, entrar no carro. Entrar no carro ali. Vão vir aqui. São ousados. Vem pra cá. Enchi. Ó. Estão logo aqui embaixo. Acabou a bala. Recarregando. Tomei, tomei, tomei. Cala. Espera aí, fica parado. Eles vão vir pra cá, velho. Estão rushando. Morre, demônio. Recarrega, 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 recarrega. Cadê o outro? Morre, demônio. Boa, Fábio. Tá pensando o quê, rapaz? Caralho, velho. Respeita a minha história, seus putos. Ei, meu irmão. MP5 que é GG demais. É, pô. E eu não usei nem o... Nem a mira, pô. Valeu. Eu não usei a mira, não. Deixa eu passar uns remenda aqui. É. Tem kit médico aqui, se quiser. Eu tenho um. Passar aqui. É, passa logo, Junior. O gajo tá vindo. Só ver o loot deles aqui. Opa, bolsa 3. Uh, capa 3. Capo. Poxa, um cara tinha kit até mais hora. Red Dot. Ó, bala de 162. Vou pegar essas balas de 156 aqui. Beleza, eu vou pegar o carro aqui pra gente sair do gajo. Eita, porra. Ó o cara ali. Tá meio lagado ainda, velho. Batei. Ah é, tem que... Eu tava pensando que era... Isso aqui era o que me avisava, então eu tava apertando V. Eu fui jogar Heroes, eu apertei F, pô. Pra... Entrar no carro. Aí o boneco assoviou. Costume é fogo, velho. Eles melhoraram a... A mecânica do... Do carro. Tá bem melhor dirigir. Pô, tem um cara ali ou impressão minha? Vou rodar aqui uma... Uma bandagem aqui. Beleza. Oxi, acho que é bote. Eu vou rodar um kit médico que eu... Tenho um bocado aqui ainda. Não é que aqui são 13 kits, não. Deixa eu ver. Taca po... Eu tô com 12 kits, Junior. Ó, louco, John. O cara tinha isso tudo. O cara dropou... Taca bexiga, não. Eu achei que eu tinha visto errado. E aí que eu sou. É, vai... Dividi. Deixa eu ver aqui. Vigiei. Eu não sei como é que divide. Não, eu dropei tudo. Dividi, pô. Como é que divide? Eu não... Eu não sei. Segurei Shift e não pegou. Ah, segura no control. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, aqui, ó. Eu ia falar pra gente ir a pé, mas tá longe. Vai ter que ir de carro. Tá muito longe? Tá. Cara, aí tá longe pra porra. Eu não gosto nem de acelerar quando tu tá chegando perto pra não correr risco de te atropelar, tá ligado? Vou por aqui assim porque tem umas casinhas ali. É meio arriscado. É, eu tô ligado. É, por enquanto tá dando bom, né? Vamos ver até quando. Se a gente não fizer garanteação, a gente ganha, né? É... Quem sabe. Opa! Eu vi player no meio da rua e tem outro player pra lá. Vou vim pra aqui assim. Vai dropar? Ainda não. Ah, os caras ali atrás da gente. Tem que dropar pra pegar esses caras. Eles tão bem aqui na frente. Aqui na árvore. Tá na árvore. Peguei um. Boa! Nice, nice. Vou rodar aqui um. É, também vou rodar um aqui. É, cara ousado, rapaz. Respeita. É foda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Tu matou outro, não foi? Foi, foi. Ah, mais kit, né? Sempre bom. Tem a M4, mas vou pegar não. Gás vindo. Ai, carai. Entra! Eu tô indo! Oh, Celso. É... Aí é meio perigoso, Juninho, né? É o quê? Como é que... O carro tá fumando, velho. O carro tá fumando, velho. Segura, Juninho. Ó o boneco, velho. É, tá tendo esparma, velho. Pô, eu não queria vir de carro pra cá não, velho. Eita, pô! Ai, ai, ai! Ai! Biii... Caraca, bicho. Oh, Celso. Eu nem escutei. Eu só escutei os tiros saindo, mas não escutei os tiros batendo no veículo. Carai, velho. Ah, mas valeu, valeu. Eu fui de gourmetado. Que bosta dele. Carai! É, fica a mim aqui, tá bom. É, tá bom, tá bom.